Eu não lembro quando foi a última vez que a gente ficou assim. Você nos meus braços, né, deitado, me olhando pro seu rostinho lindo. Queria dizer desculpa por não ser tão presente, por não te dar tanta atenção e saber tão pouco de você. Porque a gente convive junto há tanto tempo e eu não sei nem quando é seu aniversário. Tantos anos se passaram e eu não sei seu aniversário, não sei nem quantos anos você tem. Sempre só sei que a gente esteve aqui, sempre esteve aqui, sempre. Você faz parte da minha vida e eu acho que eu não te valorizo direito. Eu não te dou muita atenção, eu tô sempre preocupado com o trabalho, com... Às vezes até com futilidade. Só perco tempo e não... Nem olho pra você direito. Você tá sempre... Sempre aqui, sempre olhando pra mim, sempre querendo... Complicar comigo, interagir comigo. Eu tô... Com a cabeça, tô no lugar. E... Desde que sua mãe morreu, eu... Fiquei sem saber o que fazer, eu não entendi. Até hoje eu não entendo por que, como. Eu nunca tinha visto a morte assim de perto. Foi algo que... Pra mim eu não consegui entender. Mas... Eu prometo que... Não vou te dar mais atenção, eu vou... Vou... Vou escolher uma data pra ser seu aniversário. E... Vamos... A gente vai ser bem feliz juntos. Você me faz muito feliz, você me completa, você... Você me faz muito bem. Eu tô sempre sorrindo, sempre... Sempre alegre, sempre com boas energias. Eu... Quero ser mais assim que nem você. Combi.